Camocim de São Félix é um município pernambucano localizado no Agreste Central, a 121 quilômetros do Recife. Grutas e cavernas convidam o visitante a explorar as atrações de turismo ecológico. A Furna da Pedreira, por exemplo, com sua entrada arqueada e profunda extensão, desafia os mais aventureiros à prática de esportes como o rapel. Com mais de 18 mil habitantes, Camocim de São Félix desfruta de temperatura agradável o ano todo, proporcionando a manutenção de belíssimos cenários naturais. Nas trilhas, serras e fazendas, o visitante pode contemplar de belos momentos especiais, típicos do contato com a natureza. O Museu Carmelitano de História Natural também é parado obrigatória na cidade. Fundado em 1963, ele possui um diversificado acervo histórico catalogado em 15 setores. Em Camocim de São Félix, você assiste a TV Alep no canal 9.2.